Ó, começando o programa e já olha essa notícia aí, olha. Silêncio aí, porra, começou o programa. Valeu, Gordo. Obrigado, Gordão. Olha só essa notícia, os japoneses descobriram que os cachorros julgam os donos quando os donos cometem erros. Ó, quem diria, hein, os cachorros gostam de julgar as pessoas, ou seja, eles poderiam estar no Twitter já, não é? Agora, se isso é verdade, imaginem vocês o quanto que o cachorro da Andressa Uraque não julgou ela. E você aí achando que só seu filho adolescente te achava cringe. Seu cachorro também. Mas convenhamos, é complicado, hein? Imagina você ser julgado por um bicho que lambe o próprio saco. Porra, mano. Quem é que tá perturbando, hein? Chega, tá? Eu tô o tempo todo aqui contando minhas piadas sobre cachorro julgar os outros e toda hora tão me atrapando da plateia. Tira essa pessoa daqui, vai, segurança. Tira esse cara daqui. Tá muito zoado só esse pegopilha, né? Pegopilha, né, pô, me torta? Olha isso aqui. Tá tudo zoado isso aqui. Não, peraí, o cara é pegopilha. Olha essa banda. Olha aquele gordinho. Olha aquele gordinho. O que ele acha que é? O que ele acha que é? Não vou aceitar meu cachorro me julgando, não. Tira ele daqui mesmo. Pastor, vamos ver. Também essas piadas estavam ruim pra cachorro. Obrigado. Muito obrigado, Roger. A Luisa Mel tá ligando aqui. Ela disse que vai vir aqui pegar vocês. Então, antes dela chegar, encha ele de bicuda, Roger. Vai lá.